Eu ontem, por exemplo, tive a oportunidade de recordar que hoje iria falar deste livro. Luís Miguel Rocha, já lhe disse, é um dos autores portugueses mais vendidos no estrangeiro, tem livros publicados em cerca de 30 países, já vendeu meio milhão nos Estados Unidos da América. Este é mais um livro que hoje está à venda em todas as livrarias, A Mentira Sagrada. Aliás, ele é particularmente um autor muito interessado nos assuntos do Vaticano e, consequentemente, da Igreja Católica. Ele tem pessoas que fazem pesquisa para ele, muito bem posicionadas dentro do Vaticano e depois surgem autênticos policiais ao jeito do Código da Vinci à portuguesa, como este livro que confesso-vos, já que estamos a falar da Igreja, confesso-vos que o li em três dias, porque é daqueles livros que nós não paramos de o ler. Pegaste no avião? Peguei no avião e fui ter com o autor a Roma e ao Vaticano. E porquê que eu digo Roma e ao Vaticano? Porque, como sabeis, o Vaticano é um Estado que está dentro da cidade de Roma, mas completamente independente. Aliás, encontrei-me com ele em plena Praça de São Pedro. Viste o Papa? Não, não vi. Oh, Luís, nós estamos no Vaticano, na Praça de São Pedro, e o Vaticano é um tema recorrente nos seus livros. Porquê? Quase que é uma obsessão. Não, não é uma obsessão, é um caminho. A nossa vida muda conforme as pessoas que nos aparecem nela. E, às vezes, basta uma pessoa aparecer e contar-nos uma história e mudar a nossa vida. E nós queremos depois contá-la. O que é que apareceu e que história é que lhe contaram? Apareceu uma pessoa que sabia tanto e tanto e tanto sobre os meandos do Vaticano, que praticamente abriu-me todas as portas. E, nesse contexto, considero-me um privilegiado e, ao mesmo tempo, um amaldiçoado. Isto quer dizer, portanto, que você, nos seus livros, conta um pouco, ainda que use também um pouco de ficção, não é? Conta muito dos meandos aqui do Vaticano. Sim, exatamente. Aliás, uma das coisas que os meus leitores gostam é exatamente perceberem como é que funciona a máquina. E isso só nos meus livros é que eles conseguem perceber. Nós estamos no coração de uma máquina? Estamos no coração oficial da máquina. Ah, este não é o coração oficial da máquina? Não, este não é o coração oficial. Mas é o que as pessoas pensam que manda, de facto. Pensam que a liderança está aqui, mas não podiam estar mais enganadas. A liderança não está aqui? Não. Não reside na figura papal? Não, não tanto como se pensa. Não tanto como se pensa. Mas você diz coisas, então, gravíssimas para a Igreja Católica Apostólica Romana. Já sentiu, já sentiu repressálias? Não, nunca senti. Mas eu não digo coisas gravíssimas sobre a Igreja. Eu digo coisas gravíssimas sobre pessoas. E isso é muito diferente. Mas a Igreja é feita por pessoas. Exato, a Igreja é feita por pessoas. Mas eu, quando falo, falo das atitudes de homens ou de mulheres. Atitudes cometidas sempre em nome de Deus. Sempre em nome de Deus. E sempre em nome de Deus. E hoje, ultimamente, no início, de um Deus territorial e agora de um Deus que se chama Economia. Será que o Papa conhece todos os meandros do seu Vaticano? Não, não conhece. Não. Não conhece por razões de segurança, por razões da sua própria sabedoria. Não deve saber tanto. Quem sabe mais é a Cúria, o Colégio Cardinalício dominado pela Cúria. Essas são as pessoas, de facto, que dominam e estão dentro de todos os assuntos. Mas, mesmo assim, separadamente, não sabem todos tudo. E este é o seu último livro. Exatamente. A Mentira Sagrada. A Mentira Sagrada. Este é para mim. Este é para si. Agora, já foi publicado em Itália? Já foi publicado em Itália. Já vendeu mais ou menos quantos exemplares em Itália? Cerca de 150 mil. 150 mil? Exato. É obra? É. Foi lançado quando? Foi lançado em novembro do ano passado. E agora, está prestes a estar nas mãos dos portugueses, nas livravias portuguesas. Então, eu sugeri-lhe o seguinte, pois. Mas, vamos visitar, em Roma, alguns dos locais que servem de cenário ao livro. Aceito o desafio. Aceito, claro. Vamos a isso. Então, começamos por onde? Por ali. Vamos para ali. Vamos. Vamos para ali. Voltemos à viagem que fizemos, ao passeio que fizemos com o autor do livro A Mentira Sagrada. Vamos para a Praça de Jesus. Vamos falar dos jesuítas. E eu fiquei a saber que é um jesuíta quem confessa, habitualmente, o Papa. A não ser que o Papa escolha o outro confessor. Ó Luís, que praça é esta? Esta é a Praça de Jesus. Tem a ver com a Companhia de Jesus. Tem a ver com a Companhia de Jesus. E porque a igreja que está aqui, a igreja de Jesus, é o que dá nome à praça. Portanto, é uma praça não muito grande e dominada totalmente pela igreja. Mas quando falamos da Companhia de Jesus, estamos a falar da ordem religiosa católica maior do mundo e com uma importância... A maior importância de todas. É a maior importância de todas. E que foi fundada por Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola em 1534, em Paris, não aqui. Exatamente. E ele que era espanhol. Era espanhol, exatamente. E este edifício tem alguma coisa a ver com Santo Inácio de Loyola? Este edifício, este palácio foi onde Santo Inácio geriu toda a Companhia no início. Hoje chama-se até Salas de Loyola. Tanto nessa porta do palácio como na igreja, há uma espécie de marca, de um símbolo. São estas letras que eu penso que têm a ver com o grego, não é? I-H-S. É uma marca da Companhia de Jesus. É a marca da Companhia de Jesus que quer dizer Jesus, exatamente, em grego. Quer dizer Jesus. Então, todas as igrejas jesuítas têm esta marca na porta? Todas as igrejas ou instituições jesuítas têm esta marca. Eles são a única ordem do mundo que no século XVI já tinha uma ideia de marca. E todas elas têm, então, aquela marca, o I-H-S. Quando virem uma igreja em qualquer parte do mundo com esta sigla, é uma igreja jesuíta, de certeza absoluta. Digamos que a Companhia tinha já uma noção muito precisa do marketing religioso. Eles foram fundamentais para a igreja no século XVI. A igreja do século XVI passava por tormentas enormes, principalmente por causa dos papas polémicos que teve durante praticamente todo o século XVI. Desde o início do século XV... Alguns sanguinários? Praticamente todos. Praticamente todos. Eu até diria mais, pessoas pouco recomendáveis. Muito pouco recomendáveis e alguns santos. A Companhia de Jesus foi, de facto, super importante, porque marca, de certa forma, a causa da sobrevivência da igreja católica até hoje. Mas foi a Companhia de Jesus que reformulou, quase que fez um rebranding, se assim se pode dizer, da igreja católica. Criando a confissão, criando a pregação, entrando na igreja, a primeira coisa que se vê é o púlpito. E o púlpito está virado para o fiel. Porque a pregação era para o fiel. Exatamente. E em relação à confissão, isso é um poder imenso, porque qualquer pessoa que ouça uma confissão, qualquer jesuíta, e aliás, penso que é um jesuíta que é o confessor do Papa. Exatamente. Normalmente, nos primeiros tempos, é sempre um jesuíta que é o confessor do Papa. Depois o Papa pode escolher outro. Depois o Papa, se entender, pode escolher outro. Mas no início do papado é sempre, sempre, sempre um jesuíta. Agora, quem ouve uma confissão, tem um ascendente incrível sobre a pessoa que confessou. Quer-se queira, quer não. Mesmo que não divulgue, aliás, não pode divulgar aquilo que foi confessado. Pode divulgar hierarquicamente, embora isso não se diga. Um bispo ou um cardeal pode obrigar o padre a divulgar o segredo da confissão. Por que é que estamos aqui, junto à igreja de Jesus? Estamos aqui porque Loiola, Santo Inácio de Loiola, é crucial neste livro. E é crucial em toda a história de Jesus e da igreja católica. Bem, e até mais. Há aqui, a dado momento no livro, há aqui uma pergunta que nos atormenta. Será que os assassinos foram cometidos por um jesuíta? Será? Será ou não. Há aqui uma pergunta que nos atormenta.